O caminho acabou, tudo foi uma que era E que o dia também é vindo, tudo que a vida tentou Não está pegando a afinação, vocês me querem? Não está pegando a afinação O caminho sobe ante homens e deuses O que me adora, confina nas mentes Choro que me adora a estrada dos banderdotes Me sujei do ponto com a estrada dos mesmos A ela me disse, ninguém vive sozinho Seja minha vida, se esporte um pouquinho Ela não entende, quer fazer meu curso Conscientemente quer me deixar na sua É por isso que você não é nada, cara É por isso que você não é ninguém É por isso que você não tem nada, cara É por isso que você não tem ninguém Sinta as grandes luzes da cidade e da mente Veja as avestruzes escondendo da gente Pensam que queremos ser o mesmo que eles Que não conhecemos a essência dos seus Pra ser desse jeito eu não quero ser eterno E te digo, sujeito, o céu está no inferno Cristo está de volta, pois foi amistiado Mas não é mais o mesmo, pois voltou de Ceará É por isso que você não é cara, cara É por isso que você não é ninguém É por isso que você não tem nada, cara É por isso que você não tem ninguém É o caminho só que eu te amo em Deus Agora há pouco ela me perguntou, né? Como é que uma pessoa que não se droga, né? Pode ter inspiração pra fazer certas coisas, né? A palavra droga em si já, no lado do relativo Já tem muito a ver com a vida de quem mora num país selvagem Como esse, a menina ali ao lado do colega ali do Bonet E eu me amestive de coisas ligadas à cocaína, por exemplo Desculpa tocar no assunto, sei que o que é essa Eu me amestive desse livro Que eu sempre achei indecente dar dinheiro pra quem, né? Destrói países e vidas e tal A cocaína, como é comercializada no mundo inteiro Em Bolivianos, alguns amigos meus E vocês sabem que a folha de coca não tem nada feio com cocaína O que vem pra cá é a maldição total Aí eu comecei a chegar a um ponto que eu falei Mas se eu não cheiro Mas continuo me alcoolizando Tô dando dinheiro pra quem tá tentando Detorpar minha mente do mesmo jeito Você pode falar, não, eu bebo pra me divertir Mas eu não Eu bebia porque eu achava que o mundo era uma merda Isso vai ser da venta E as crianças fazem conta É mentira Então, conta mais ou menos Hoje, ouve Hoje eu vou te dizer a mentira Hoje eu vou te contar o que se importa Você vai bater Eu não vou abrir Você vai me ouvir batendo na porta Você vai me ouvir batendo na porta Hoje você vai grudir Hoje você vai grudir Hoje você vai grudir Hoje você vai grudir Você vai sorrir para o seu irmão E vai ver que não existe maldade E vai ver que não existe maldade Hoje eu não vou grudir Hoje não vai ter comida ou de fogo Hoje eu vou chorar na escuridão Você vai ouvir batendo na porta Na flor da tua janela está morta E a tua televisão te sacia Hoje, hoje, hoje A imagem é essa, né? Ele está vagando pelas marginais Com um grupo de meninos abandonados Ele virou um ser atemporal Porque ele, teoricamente, não foi só na casa do pai dele duas vezes Na casa de Deus E na casa do pai dele, que é o padre Que o expulsa depois do incêndio Essa peça Eu pretendo montar este ano Então, Deus, se quiser, se a coisa rola Nessas apresentações que eu faço Eu tento mostrar Quando é possível, quando há mais tempo Qual é o sistema Como é que eu crio Porque algumas pessoas sentam e tem músicos aqui Eu sei que você acompanha uma música Você pega sua guitarra, seu violão E fala, hoje eu vou Viu um tema legal No ônibus, o motorista falou uma coisa engraçada para o tocador Você fica com aquela coisa na cabeça Você vai e faz a música Comigo não Aí não tinha mais nada Não, assim, eu fazia uma coisa Daí ele falou assim Eu pensei Eu vou fazer uma música sobre São Paulo Eu quero fazer um disco sobre São Paulo Eu quero fazer uma carreira sobre São Paulo Uma música muito boa Ele falou Eu vou começar com uma música Então E ele me envia com essa frase E saiu A música é um apanhado de clichês Tipo, diga assim que eu digo não Quando você Quando você vem na preguiça do Oro E você fala Que você fez a música Eu vou apanhado de um conjunto Uma junção de clichês As pessoas acham Que é porque você não tem Muita criatividade Se você vem num bairro mais chique Vamos dizer que você é dadaísta Que você é não sei o que Mas como nós éramos um bando de cobertões Pelituba, porque se é Guarulhos As pessoas entenderam As críticas entenderam isso Como uma letra Na época Uma letra boa Hoje em dia não Aí a letra fica uma épica E faz parte do Do canção dele Eu não estou conseguindo pegar a afinação nisso Se vocês me permitem Eu canto ali em São Paulo Sem acompanhamento de ouro Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo Sem São Paulo Meu dono é solidão Diga sim Que eu digo não Sem São Paulo Meu dono é solidão Diga sim Diga sim Fazer uma coisa mais pesada Nós somos uma banda punk E ficou mais suave ainda A gente tocava Imagina A gente chegava e tocava Way of Life O Thiago pediu para o Gabriel Aquela Vila Morena Era aquelas palavras Aí depois a gente falava Vamos tocar aquela lenta A gente se olhava Tocamos a primeira vez No segundo show Metade virou as costas e foi embora A outra metade sentou no chão Vai arco Puta que desastre Os caras falavam Puta tem Oh oh Tinha beckzinho Mas não tem como não fazer Sem São Paulo Oh oh Chama Chama Mas não tinha nome Fala para os caras Imagina Shows como é que é O bando Olha o bando O engraçado era isso Eu vejo agora Eu me vejo Fazer 50 anos Era muito estranho Estou vendo Aranha careca Eu careca 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 Tiaguinho Que é o garoto Aqui com 3 de poucos anos Com 2 filhos Mas era Tem hora que eu lembro A faixa etária Se era 14 16 Era indescritível Sabe Por isso que eu Hoje eu entendo Quem vier de fora Fala Mano esses caras Eles são um perigo Porque eles estão drogados E ninguém estava Eles tinham nem pouca gente Eles são ignorantes Havia poucos brancos A sociedade brasileira Não estava acostumada A ver não brancos Em jornais Tem coisas Tem músicas aqui De 2 anos atrás Por exemplo Uma das últimas que fiz Chama-se Jaqueta preta Vai vendo As pessoas falam Que aquilo Aquela crença O que você leva Dentro de você Não muda Pelo contrário Ela só Ela só tem credibilidade Quando ela muda Não quer dizer Que você mudou de lado Quer dizer Que você assimila Determinadas coisas Eu por exemplo Tive uma criação Como eu disse Alguns já sabem Uma criação evangélica Os protestantes Têm horror É próprio Da área Do momento Que eu vivo Talvez o fato De eu estar muito tempo Nesse corpo Tenha me feito Tenho um certo respeito Por coisas físicas Eu nunca pensei Que fosse ficar 50 anos Dentro do mesmo corpo Não achei ninguém Pensa Ficar assim Todos iguais Na multidão Mesma canção Mesma expressão Só eu louco No velho Todos em paz Na solidão Nada a fazer Nada a dizer E eu disposto A estender Minha mão Descansa em paz Mas não se esqueça Quem descansa Não faz Tudo a fazer Tudo a dizer Eu tenho uma semente nova No bolso do cruzão É minha mão É minha mão Onde corre o rio Do mar do serpão No meu coração No meu coração Onde o povo Não tem Meu perdão Onde o tom É uma Estela estação Na minha mão Na minha mão Eu de novo No velho Lusão Descansa em paz Mas não se esqueça Quem descansa Só não faz Tudo a fazer Tudo a dizer Tudo a dizer Eu tenho uma semente nova No bolso do cruzão É minha mão É minha mão É minha mão Ae nada ANGRA A espécie Onde o go Ae É meu Onde o go Todos iguais na multidão Mesma canção, mesma expressão Só eu morro no pé dos altos Estranho, essa ideia de fazer uma música com uma coisa física Quando eu canto, me dá um certo remorso Por ser uma coisa errada É tão forte isso em mim, de não cantar coisas materiais Que me dá impressão Tudo, tudo, na rua do outono Tudo, tudo, na rua do outono Entre um cigarro, paramos de fumar Só eu morro no pé Tantas lembranças que esquecemos de contar Para poder voltar e começar tudo de novo Errar e acertar sem se dar conta Que quem canta se espanha A cada nascer do sol Depois tem mais uma estrofe Eu não sei explicar porque que isso me apareceu Eu nunca tinha visto a ponta Mas me veio Eu vou explicar como é que eu creio Me veio isso Letra e música junto Por causa de um nome ou outro Nasci como São Paulo Eu não contei o que a gente fez em São Paulo São Paulo foi assim, a gente foi num show Chamava Seguras e Terças do Rock Que havia onde hoje O Dinamite A gente é lá de vidro Sem problema eu não ligo Oh não Eu também não sou real Fique atento A história Que eu vou te contar Só mais uma vez Só mais uma vez Não confie Na memória Guarde no olhar Tudo que a vida fez Toda noite antes de deitar Fique junto da janela Faça o coração por ela E alegre-se ao ouvir O som de suas asas contra o ar O som que não é dela O ser que não é ela O ter que não é seu Fique atento A história Que eu vou te contar Que eu vou te contar Só mais uma vez Não confie na memória Guarde no olhar Tudo que a vida fez O que eu vou te contar A história O que eu vou te contar O que eu vou te contar A história Atrás de um tempo ou outro Seu muito melhor, sempre.